Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Justiça Federal suspendeu nesta sexta-feira a Lei Federal nº 13.290, de 2016, conhecida como Lei do Farol Baixo. A lei, sancionada no dia 24 de maio, foi tratada com muita discussão em todo o país. Já nesta semana, o juiz da Vara Federal de Brasília atendeu o pedido liminar da Associação Nacional de Proteção Mútua aos proprietários de veículos automotores. Segundo o Denatran, estudos indicam que a presença de luz acesa reduz entre 5% e 10% o número de colisões entre veículos durante o dia. Legenda Adriana Zanotto